Com a intenção de discutir a internacionalização da Universidade, a Secretaria de Relações Internacionais da UFSC promoveu no dia 25 de setembro a primeira edição do Colóquio de Internacionalização. A programação, aberta ao público, aconteceu no auditório Teixeirão, do Centro Tecnológico, o CTC. O objetivo principal do evento é realizar a conscientização da comunidade acadêmica sobre a necessidade da internacionalização da universidade. Primeiramente, precisa conscientizar essa universidade e pedir que essa universidade se comprometa com o processo de internacionalização, que é o que justamente nós estamos fazendo hoje aqui, nesse primeiro colóquio de internacionalização, que tem como objetivo mostrar para as pessoas essa importância e tentar convencer as pessoas que vale a pena internacionalizar, mostrando as vantagens e as desvantagens desse processo de internacionalização. A proposta do evento é ressaltar a necessidade da internacionalização, que envolve todas as áreas da UFSC, em uma mudança de cultura e divisão internacional da universidade. A programação incluiu a palestra com José Celso Freire Jr., professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e ex-presidente da Associação Brasileira de Educação Internacional, a FAUBAI. A Federal de Santa Catarina faz parte de um grupo de destaque das instituições brasileiras. Então, uma das questões é preparar os estudantes, e essa é uma das maiores preocupações, diversos relatórios que se produzem no mundo indicam que uma das principais preocupações da universidade com a questão da internacionalização é exatamente a questão de preparar melhor os seus estudantes, sejam eles de graduação, sejam eles de mestrado, sejam eles de doutorado. Quer dizer, preparar essas pessoas para que elas estejam habilitadas a trabalhar nesse novo mundo no qual a gente está vivendo hoje em dia. Esse talvez seja a grande questão. Para consolidar a internacionalização dentro da UFSC, existe a necessidade de que não somente a administração central da universidade, mas também toda a comunidade acadêmica entenda a importância do processo e participe dele de forma efetiva. Porque a internacionalização ocorre em várias instâncias da universidade, então nós precisamos do comprometimento de todas as prorretorias, de todas as secretarias, de todos os órgãos administrativos, de todas as unidades de ensino. Nós precisamos do apoio dos alunos, dos técnicos administrativos, dos professores, de toda a comunidade universitária, para que esse processo se consolide. Não há como fazer uma internacionalização sem ter esse apoio geral.